Então, nós tivemos o projeto, o programa da Lei Aldir Blanc, em 2020, que foi para ajudar os artistas e pessoal informatizado que estavam parados por causa da pandemia, diminuíram a renda, vamos dizer assim, então surgiu esse programa. É um programa federal e o município aderiu e aconteceu em 2020. Então, agora, nós precisamos de fazer a prestação de contas desse recurso que a Prefeitura recebeu. A Secretaria de Cultura precisa de fazer essa prestação de contas e o pessoal que recebeu esse recurso, quem foi quem nos entregou vídeos falando que iriam executar alguns projetos, nós precisamos de que eles venham até a Secretaria de Cultura, que fica aqui na Prefeitura, para assinar uma declaração afirmando que eles receberam esse recurso e que eles realizaram o projeto. Com relação a esses beneficiários, são muitos aí que necessitam fazer essa declaração? São 76 pessoas que receberam esse recurso e que nós já estamos com as declarações prontas. É coisa simples, tá? Então, é só vir aqui na Secretaria, no período das 8 às 11 da manhã e das 13 às 17 e 30, para que possam assinar essas declarações. E caso essas pessoas não façam esse processo? Então, caso não venham, eles terão, pela lei federal mesmo, eles não poderão participar de nenhum projeto da cultura dentro da federação, dentro do Brasil, dentro de dois anos, não poderão participar de nenhum projeto. E o prazo final para isso acontecer? Até o final de 31 de maio, nós solicitamos que essas pessoas compareçam aqui na Secretaria de Cultura.